Uma pergunta, você sabe quanto paga de juros no cheque especial? Ontem, passaram a valer as novas regras da portabilidade no crédito, que podem ajudar os endividados a buscar taxas menores e reduzir o rombo nas contas. Mas para ter uma vida financeira organizada e fugir das armadilhas dos juros altos, é preciso que você tenha acesso à informação. E esse é o tema de abertura do nosso quadro Seu Bolso. E é justamente aí que mora o problema. Um levantamento feito pela RICAM Consultoria, em parceria com o Instituto de Pesquisas e Lúmio, mostrou que a maior parte dos brasileiros desconhece algumas informações básicas sobre a vida financeira. Vamos dar uma olhada então em quais foram as revelações dessa pesquisa a respeito do comportamento do brasileiro quando o assunto é finanças pessoais. A pesquisa mostrou, por exemplo, que cerca de 7 em cada 10 pessoas que usam o cheque especial não sabem quanto pagam de juros. E mais, 32% dos endividados não fazem nenhum tipo de planejamento de quanto tempo pretendem gastar para quitar de uma vez as dívidas. E a gente sabe que esse é o primeiro passo para conseguir sair do buraco. Tem mais um dado interessante, um dado também preocupante que a gente vê agora nessa próxima tela. De acordo com a pesquisa, 32% dos entrevistados admitiram que não anotam nada do que gastam. Controle zero. Seja a compra de supermercado, presente de dia das mães ou mesmo um pãozinho na padaria. E uma parcela um pouco maior, de 36%, disse que anota apenas as grandes despesas. Os gastos menores, por onde boa parte do dinheiro escapa pelo ralo, são ignorados por uma fatia muito grande dos brasileiros. E quando o assunto é investimento, aqui estão os resultados, as revelações dessa pesquisa. A aplicação mais falada do país continua mais famosa que as outras. 95% dos entrevistados afirmaram que conhecem a poupança. E 64% já depositaram algum dinheiro na caderneta. Quando a opção passa a ser a previdência privada, esse percentual de brasileiros que conhecem o tipo de investimento cai para 66%. E apenas 12% disseram que já investiram em fundos de previdência. Agora, no caso das ações, a falta de informação ainda é maior. Apenas 59% dos brasileiros dizem conhecer a Bolsa. E 3%, apenas 3%, já investiram em ações.